Fala meu povo, tiveram um bom Natal, voltei aqui antes do ano novo, dia 28, pra desejar você tenha um feliz ano novo. Trouxe meu caderninho com minhas metas de 2020, pra te rever um pouco o que eu escrevi no começo do ano. Cara, eu escrevi, eu lembro disso, eu comprei esse caderninho quando eu fui pra Portugal, e eu tava voltando em janeiro pro Brasil, e no avião peguei, comecei a escrever algumas metas que eu queria atingir. Falar assim, eu acho que eu não completei nem metade, mas enfim, vocês vão entender o porquê. Eu encorajo que você escreva suas metas já pra 2021, seja você mais pragmático ou mais ambicioso, escreva o que você realmente quer atingir nesse ano, eu acho que é muito importante você já inscrito, nem se foi pra rever depois de um ano, cara, olha como mudaram as coisas, que incrível. Eu fiz uma revisão no meio do ano, em junho, porque muitas coisas mudaram na minha vida, vocês já vão descobrir o porquê. Vamos lá, separei em metas profissionais e pessoais. Meu primeiro emprego foi em 2020, minha primeira meta era começar a trabalhar, pum, legal. Me destacar no trabalho, legal também, eu mandei muito bem lá no tempo que eu trabalhei na XP. Considero essa meta como feita, e já também é uma dica pra você que tá escrevendo suas metas, já pra 2021, algumas metas que eu fiz aqui, às vezes você tem um insight legal que pode servir na sua vida. Ajudar pelo menos 5 brasileiros a investirem melhor, cara, faz essa meta, assim, não pelo canal do YouTube, mas pelo meu tempo que eu trabalhei na RIP, com certeza eu ajudei pessoas a investirem melhor, muito mais, eu atendia mais de 30 clientes por dia, pelo canal do YouTube também, e algumas pessoas que vieram falar comigo, amigos próximos, eu ajudei a investir melhor, com certeza. Então essa meta ficou muito bem cumprida e superada. Aí ganho os financeiros, ganho 50% do que eu ganho hoje também, consegui gerar novas fontes de renda na minha vida, novos empregos, fazendo bicos em finais de semana, pô, trabalho pra pessoas, enfim, foi... Mas a intenção aqui é encorajar vocês a buscarem diferentes fontes de renda e não manter seu único emprego, façam bicos em finais de semana, eu como estou da economia fiz TCC de amigos meus, fiz trabalho de outros amigos e valeu bastante a pena financeiramente falando. Sempre gosto de dar monitoria, você está em faculdade e dar monitoria também, é algo que dá muito, muito dinheiro mesmo. Ser efetivado na XP não funcionou, ser efetivado também no Safra, que foi uma das revisões que eu tive, também não funcionou porque eu saí das duas empresas, e pra você ter noção, eu comecei com a meta de querer construir uma carreira, de ser efetivado em uma empresa e ser com uma meta completamente diferente, de realmente sair do mercado financeiro e ter uma experiência de um ano, em duas grandes instituições, essa foi uma grande experiência pra mim. E eu mudei essa meta no meio do ano, porque não faria mais sentido ser efetivado, criar uma carreira, eu queria realmente construir uma experiência legal e ter novas experiências, seja uma experiência mais empreendedora ou fora do mercado financeiro. Então não falo que é uma meta que eu falhei, mas que eu revisei para o melhor. Bom, tinha um projeto de já começar a pensar meu MBA fora do Brasil, ou uma aposta fora do Brasil, realmente não consegui ter tempo pra ver isso ainda, mas é algo que está no meu radar pro ano que vem. Melhorar meu networking, com certeza isso eu melhorei. Gostar vídeos no YouTube até dezembro, isso que eu comecei esse projeto por volta de março, então eu bati essa meta, foi na trave, eu comecei, se eu não me engano, em outubro, novembro, foi na trave, mas eu postei, isso que importa. Poderia ter começado antes? Poderia, mas, pô, valeu a pena tudo que eu passei. A gente me destacar na faculdade também não deu pra se destacar, porque realmente... Acho que eu até colocaria essa meta como superada, porque eu participei de um evento da faculdade que eles me chamaram pra falar com alunos do ensino médio, então vou falar que eu me destaquei aqui, mas pode ser um pouco roubado, porque EAD realmente eu sei pra vocês, até deixei no comentário a experiência de EAD de vocês, porque pra mim foi péssimo, não consegui aprender muito, não conseguia focar muito, então não consegui de longe me destacar na faculdade, mas eu participei de alguns eventos que eles me chamaram, que foi bem bacana. Vamos lá, metas mais pessoais agora, na minha vida, tirando o profissional da minha época, XP, Safra, etc. Cara, eu tinha uma meta que eu critico muito, que era ler 25 livros por ano, ou eu já li 15 ano passado e agora eu aumentei pra 25. De fato eu não bati essa meta, porque assim, não vejo necessidade, eu aprimorei meu conhecimento de diversas outras maneiras. E a vídeo, filmes, podcast, livro-áudio, eu ouvi bastante livro-áudio. Cara, esse negócio de você quantificar a quantidade de livro que você quer ler no ano, eu acho que não é um negócio legal. Porque você pode ler 25 livros pequenininhos, assim, o que importa é o conteúdo, o número de páginas, a qualidade de literatura que você tem, e a qualidade da leitura também. Porque às vezes eu lia muito rápido, uma leitura dinâmica. Por exemplo, eu tenho aqui na minha gaveta, vários livros de literatura brasileira que eu tô querendo começar a ler. Nunca li Capitães da Arena na escola. Cara, poemas, eu tenho aqui crônicas também. Então assim, pra 2021, com certeza, vai ser assim, a qualidade da minha leitura versus a quantidade de livros. Eu quero ter uma boa qualidade, ler muito bem, pra poder aprimorar minha escrita, que é algo que eu sinto que ainda eu sou muito falho. Enfim, isso já é uma dica de meta pra vocês que não coloquem quantidade de livros. Ser mais sustentável, eu, assim, é uma meta difícil de ser hoje em dia. É uma pessoa, assim, que tem uma responsabilidade pela sustentabilidade maior. Com certeza, eu tô prezando mais isso nos meus valores. Cada ano eu prezo mais por isso. Politicamente falando, e até nas minhas atitudes do dia a dia, não sei se eu colocaria que eu atingi essa meta. Porque ela também é meio subjetiva. Eu não sei quantificar se eu fui ou não. Eu acho que vale a pena eu ser mais objetivo nas minhas metas ano que vem, porque tem várias metas aqui que eu não consigo quantificar se eu consegui fazer isso ou não. Por exemplo, levar um estilo de vida leve e natural. Eu acho que natural quis mencionar na época de comer mais saudável, mais naturais. Eu acho que, com certeza, eu não consegui bater essa meta. Porque foi um ano que eu fiquei bem estressado, um ano de muitas dúvidas, indecisiones de carreiras, inseguranças. Eu desconto muito na comida, eu sou desses. Mas, com certeza, eu quero pegar essa meta, destranchar ela um pouco mais, de um modo que fique menos subjetiva, pra 2021 eu conseguir colocar ela e cumpri-la. Isso aqui é uma meta que eu tenho certeza que eu cumpri. Dos meses que eu fui, que eu fiz isso, eu tenho certeza que eu fui. Que é subir as escadas do metrô. Então, no metrô da Consolação, eu sempre parei na Consolação por causa da faculdade ou do meu trabalho. Tem a escada rolante e uma escadona, assim, enorme. E eu falei, eu vou subir todos os dias a escada. E eu realmente subi todos os dias que eu fui pro metrô, eu subi. No período de quarentena, é claro, eu não consegui, porque eu não usava o metrô. Mas, parcialmente realizada. Cudar continuamente e com calma, pra não... Na época de prova, eu estou dando muito, cara. Com certeza eu não cumpri. De novo, a experiência do EAD pra mim não foi boa. Não sei pra vocês. Quero que vocês deixem no comentário, por favor. Como foi a experiência de vocês no EAD. Até a gente pode gravar um vídeo sobre isso. Procurando mais a fundo a metodologia do EAD. Eu posso gravar um vídeo sobre isso, com certeza. Mas quero ouvir da sua experiência também. A minha não foi boa, não consegui estudar. Aí tem algumas... Algumas metas de relação à academia. Que é perder gordura corporal a 19,6%. Eu acho que eu não consegui bater essa meta. Eu acho que eu estagnei. Não engordei também. Perdei alguns quilos. Cara, eu perdi. Minha meta era 84. Hoje eu estou com 82. Mas também eu treinei muito pouco. Enfim, eu acho que essa meta eu até posso falar que eu cumpri. Eu estava bem mais gordinho. Eu estava com quase 90 quilos, cara. E agora eu estou com 82. Mas nada... Assim, não comi melhor. Eu acho que nível de saudável eu não mandei muito bem. Comer menos carne vermelha. Eu estou cada vez mais mudando para outras proteínas. Porque realmente eu não estou gostando do gosto da carne mais. Não que eu seja aquele chato vegetariano. Porque eu também sou difícil para comer vegetais. Mas estou cada vez mais comendo peixe. Frango, principalmente. É a minha maior fonte de proteína. Carne vermelha. O gosto para mim não faz muito sentido. Nunca fui aqueles que gostam de churrasco. Momento polêmico. Bom, nossa. Isso foi uma meta, assim. Que foi difícil. Mas eu fiz foi uma promessa. Que é ficar até o final de julho. Junho? Final de junho sem chocolate. Eu fiquei de janeiro até junho sem comer nada de chocolate. Eu comi outros doces. Doces de leite, etc. Mas chocolate eu sou extremamente iniciado. E eu não comi por uma promessa pessoal. Que não vale a pena ficar entrando em detalhes. Fazer tatuagem. Fiz tatuagem. Eu fiz essa aqui. E uma andorinha aqui. Qualquer dia a gente pode mostrar. Não quero ficar expondo meu esbelto corpo. Mas eu posso falar sobre minhas tatuagens. Eu tenho algumas. Como vocês já puderam ver. E vou fazer muito mais. Tatuagem para mim todo ano tem que fazer. Para marcar um pouco o meu ano. Eu acho que é muito legal. Enfim. Coisa pessoal minha também. Ano que vem já quero começar fazendo mais tatuagens. Usar menos o Instagram. Agora com essa onda de produzir conteúdo. Cara assim. Vocês não tem noção. De como eu comecei a usar mais o Instagram ainda. Mas assim. Não do modo de consumir o Instagram. Mas de produzir para o Instagram. Eu estou o dia inteiro. Isso é bizarro. Assim. No Instagram. Vendo os números. Vendo analytics. Vendo. Postando. Isso é até um negócio que eu quero falar. Porque eu estou agendando agora meus posts. Então. A maioria dos posts que vocês devem estar vendo. Já nessa data. São agendados. Então. Eu estou aqui dia 18 de dezembro. Fazendo esse vídeo. E eu peguei 3 dias. Para agendar um monte de coisa. Para realmente ficar muito prático para mim. Mas. Eu gastei muito tempo no Instagram. E quero cada vez usar menos. E era para usar mais o Pinterest. Para ter uma visão melhor de design. Que eu estou querendo aprimorar esse olhar meu. Para design de fotos. E. De fato. Essa meta não foi comprida. Mas. Como consumidor. Eu acho que. Usei menos o Instagram. Mas como produtor. Cara. Aumentei em. 3 mil por cento. A quantidade de horas no Instagram. Cara. Essa que foi difícil. É em consumir menos. Meu. Eu acho que. Eu desconto em consumo. E desconto em comida. Quando eu estou ansioso. Então. Pô. Eu tive que comprar computador novo. Comprei. Isso assim. Por uma questão de home office mesmo. Porque o meu computador não estava mais dando. Mas. O que eu investi. No podcast. O que eu investi. Em iluminação. A wig light que eu comprei. Até uma câmera que eu comprei de fotografia. Que eu estou começando. É um hobby que eu gosto muito de fazer. Então. De fato. Foi uma coisa que eu gastei muito. Porque eu. Graças a Deus. Ganhei muito. E consegui investir muito também. Então. Eu investi. Gastei. E consumi muito. A ideia era consumir menos. E ano que vem. Eu tenho que ser mais minimalista. Porque. Eu realmente. Eu gastei muito esse ano. A ideia é gastar cada vez menos. Mas. Não vejo nenhum problema com isso. Só em excesso. As vezes. Eu me pegava. Olhando o site da Amazon. Usou em comprar compulsivamente. Coisas que eu não precisava. Mas. Tem coisas que eu comprei. Que assim. Me ajudaram muito a melhorar a produção de conteúdo. Até. Eu tive. O privilégio de ter isso. Mas. Consumir menos. Com certeza. É uma meta. Que vai continuar. O ano que vem. Mas com. Menos subjetividade. Mais em prática. Consumir até a X reais. Não sei. Algo nesse tipo. Eu vou partir. Isso é um negócio que eu tenho uma dificuldade. Eu tenho dó de usar minhas coisas. Puta. Eu vou pegar um exemplo pra você. Eu e minha namorada. A gente. Um hábito. Um hábito não. Uma mania de consumir. Que a gente tinha né. Hoje em dia a gente tem menos. De comprar canetas. E materiais escolares. Que a gente era viciado. Em produzir bons resumos. E boas anotações. Cara. A quantidade de caneta que eu tenho aqui. É fora do comum. De várias as cores. Canetas do Japão. Que assim. Você não encontra no Brasil. Que a gente adora. Gastei muito com isso. Mas assim. Foi muito baratinho também. Porque a gente comprou fora do Brasil. Mas. Eu tenho muita dó de usar minhas coisas. Então. Eu tenho dó. De usar caneta. Eu ficava. Deixando as melhores canetas pro final. E usando as piores. E eu falei. Cara. Esse ano eu preciso ter menos dó. De usar mais coisas. De fato. Eu tive menos dó. Gastei muito mais. É. Utilizei mais as coisas. Então assim. Camisa é um negócio. Se eu compro camisa nova. Eu uso só as velhas. E deixo as novas no armário. E não uso. Isso aqui é o maior exemplo. Eu acabei de comprar um monte de camisa ontem. E eu tô aqui gravando. Com minha camisa antiga. Branca. Que não faz sentido nenhum. Não sei se eu cumpri essa meta. Falando agora. Mas. É algo a se reavaliar. Não sei se vocês tem esse ato também. É um negócio meu. Que eu não consigo usar coisa nova. Eu tenho. Eu tenho dó. Bom. Me envolver em projeto social. Também isso foi algo que. Eu doei muito. Eu. Eu quero trazer esse vídeo pro canal. Que. Durante a pandemia. Eu parei. Infelizmente com isso. Mas. Nos meses de pandemia. Todo salário que eu recebia. Pelo menos assim. 10%. Eu doava. Pra alguma instituição. Que tava ajudando. A alimentar pessoas. Nesse período de pandemia. Algumas instituições. Bem interessantes. Eu tava ajudando. Infelizmente eu parei. Mas é algo que assim. No planejamento financeiro. De toda pessoa que ganha dinheiro. E ganha. Uma quantia já. Mais relevante. Eu acho que tem que ter uma porcentagem. A ser doada. É um ato bonito a se fazer. Pra você ajudar o próximo. E relembrar que. Assim. Como seres humanos. A gente tem que ajudar o próximo. Eu queria ter me envolvido. Em projetos sociais. Ativamente. Não só em questão de doação de dinheiro. De fato. Não consegui ajudar. Mas já tem alguns planos pra 2021. Que são bem interessantes. Que se funcionar. Eu vou ficar extremamente feliz. Eu posso. 2021. Me programando melhor. Contar isso pra vocês. Eu não quero criar uma certa expectativa. E uma certa responsabilidade. Por cima disso. Mas é algo que realmente. Eu quero me envolver. Cada vez mais. E eu invito a vocês. A participarem de projetos. Sociais. Porque é muito. Muito. Muito importante. A gente colocar isso na nossa agenda. Aí algumas skills. Que eu queria adquirir no ano. Que era ser uma pessoa mais comunicativa. Uma pessoa mais do bem. Que não julga muito. Mais empatia. Com mais energia. Que eu sempre fui uma pessoa mais introvertida. Sempre fui uma pessoa que. Ficava por trás dos contadores. Não gostava muito de me comunicar. Não sentia que eu me comunicava muito bem. Estou melhorando. Acredito que eu estou melhorando. Mas ainda tenho muito a melhorar. E a questão de empatia. Também de desenvolver simpatia pelo outro. Começou muito com essa parte de projetos sociais. Que eu queria participar. E eu preciso melhorar realmente nisso. Eu acho que é uma questão de todo mundo. Nesse mundo tão individualista. Que a gente vive hoje. Precisa melhorar. É claro. Deve ter pessoas assistindo esse vídeo. Que já são muito ativas. E claro. Vocês são pessoas que usam como espelho. E essa é uma meta. Que vai ficar para 2021. Provavelmente. Fazer cursos. Aí vem. Não sei. Eu acho que a gente está numa bolha dos cursos. É tanto curso que a gente está fazendo. A gente está comprando. Tem tanta gente vendendo curso. Tem cursos de boa qualidade. A ideia da minha era fazer cursos. Que eu via online. Ou youtubers vendendo. Era fazer cursos sérios. Sobre algum assunto que a gente poderia agregar na minha carreira. Eu estou fazendo. Usando uma plataforma agora. Que não é patrocinada. Também não vou falar dela aqui. Mas estou achando interessante. E acho que isso é um assunto que. Mas eu comprei essa meta. Fiz mais de três cursos. Com certeza. Mas isso não quer dizer que eu aprendi muito bem com isso. Às vezes foi um dinheiro mais mau gasto. Bom. Essas foram minhas metas para 2020. Como vocês virem assim. Mudar muitas coisas. Porque a gente sofreu um choque na nossa rotina. Então eu tive que adaptar essas metas. A minha ideia para 2021. É construir metas mais resilientes. Que eu consiga metrificar as metas durante o ano. Para eu poder realmente entender. O quão perto eu estou de chegar na meta. Ou não. E realmente metas mais agressivas. Em questão de investimentos. Eu consegui investir a quantia que eu queria. Então eu estabeleci. Eu tenho que ter no meu patrimônio tantos por cento investidos. Consegui atingir isso. Isso foi muito legal. Uma meta bem metrificada. Foi uma meta que eu atingi super bem. Superei essa meta. Eu vou botar aqui na tela agora. Que isso é um smart para vocês. Mas cada vez mais boas metas para 2021. Escreva no papelzinho. Bota no envelope. E é interessante ver essa reação. Depois de um ano. Falar assim. Caraca. Eu escrevi isso. Olha como estava a minha vida aqui. Eu estava na XP. Hoje eu estou desempregado. Produzindo conteúdo para a internet. Que eu não acharia que ia ter essa coragem. Então é muito legal ver como o ano foi. Independente de todos os percaços que a gente passou. Que a economia passou. Que as pessoas passaram. Foi um ano muito bom. Para mim. Pessoalmente. Espero ter sido um bom ano para você. E espero que 2021 seja ainda melhor. E que a gente seja um ano de muitas conquistas. E um ano melhor para pessoas no geral. Um ano mais humanitário. Que a gente pense mais no próximo. Essa talvez vai ser meu grande foco. Aqui na produção de conteúdo. E na minha vida pessoal também. Espero que tenha gostado de mais um vídeo. Vou fazer outro vídeo. Provavelmente um Johnny Pills. Falando das minhas metas para 2021. E como eu fiz elas. De um método inteligente. E é isso. Fica para o próximo vídeo. Cara. O próximo vídeo. É o melhor vídeo que eu já gravei. Com toda certeza. Que é Produza Conteúdo em 2021. Vai ser dia 4 de janeiro. Vai ser o primeiro vídeo do ano. É um vídeo assim. Que foi muito cara limpa. Assistam esse vídeo. Está perfeito. E divulgue o máximo que você conseguir. Esse próximo vídeo. Eu acho que esse vídeo. Vale a pena ser divulgado. Espere então até segunda. Ficou muito legal. Obrigado. E feliz ano novo para vocês. Feliz 2021. Desejo tudo, tudo de melhor para vocês. E tchau.